o que eu vou colocar o outro só que não vai ser agora agora eu coloquei a socota aqui no canal gente que não tá aparecendo aqui ó não aparece aí quando eu tô aqui não aparece mas isso já aconteceu uma vez e isso só vai e a foto aparecer depois que já aconteceu e aí depois eu tô aparecendo aqui 24 horas apareceu a foto isso é normal então esse foi o vídeo vou mostrar mesmo pra vocês e aí Tchau.